O Milagre de Natal por Eliane Brasil Essa história que eu vou lhes contar aconteceu em 23 de dezembro de 1987. Eu estava grávida de oito meses da minha segunda filha. Meu marido Carlos, que hoje é falecido, estava desempregado há seis meses. O Natal estava chegando. O dia do nascimento do meu bebê estava chegando. E não tínhamos nada em casa. Nada para comermos. O que o meu marido conseguia era para manter a minha filha de quatro anos. Tudo era direcionado a ela. Eu estava muito triste por não ter condições de comprar o enxoval do meu bebê. Não sabia se era menino ou menina. Mal fiz o meu pré-natal. Eu emagreci muito. Foi uma gravidez muito difícil. Sou a mais velha de oito irmãos. Minha mãe, muito festeira, nunca deixou passar essas datas festivas em branco. Só que ela estava longe, em outro estado. Eu no Rio de Janeiro e meus pais e irmãos moravam na Bahia, desde que eu me casei. Eu estava triste, sozinha, já passava das vinte e três horas do dia vinte e três de dezembro. E meu marido ainda não havia voltado de um trabalho que ele arrumou. Ele era marceneiro dos bons. Eu sentia fome, cansaço e tristeza sem fim. A única coisa que eu podia fazer era orar a Deus. No meio da oração, comecei a chorar descontroladamente. Minha filhinha, me vendo chorar, me abraçou chorando também e me disse Não chora, mamãe. O Papai Noel vai trazer presente para você também. Ficamos abraçadinhas, chorando juntas. Acabamos dormindo assim, em meio às lágrimas. Acordei no dia seguinte com meu marido dormindo ao meu lado. Me levantei na esperança de que ele havia trazido algo para mim, para me comer. Não havia nada. Não tinha para quem pedir ajuda. Meu Deus, o que vamos fazer? Fiquei desesperada. Minha filha acordou. Fiz o chocolate dela. Não tinha nem café. Fiquei sentada, olhando a minha filha tomar o chocolate. Por volta das nove horas da manhã, minha vizinha me chamou, perguntando se eu queria ir a uma reunião da Associação dos Moradores. Aceitei. Não tinha nada para fazer. Peguei minha filha e fui. Chegando lá, estava com muita fome. Havia uma mesa grande de café da manhã. Nossa, eu estava com tanta fome. Tanta fome. Mas fiquei sentada, com vergonha de comer. Minha vizinha me serviu suco e bolo. A reunião começou, mas para dizer a verdade, eu nem prestei muita atenção. No final, eu levantei para ir embora. Quando um homem me chamou e perguntou se eu tinha vindo sozinha. A minha vizinha respondeu que foi ela que havia me trazido. Perguntou de quantos meses eu estava. E eu disse que estava de oito meses. Ele disse, é menino ou menina? Eu disse que não sabia o sexo. Ele começou a colocar várias caixas na minha frente e sacolas. Fiquei atordoada, sem saber o que fazer. Era muita coisa. Eu não tinha nem como levar aquilo. Então, ele disponibilizou um carro para me levar para casa. Quando cheguei em casa, abri as caixas e quase caí para trás. Era um enxoval completo. Roupas, brinquedos para minha filha e o melhor de tudo. Uma cesta básica e uma cesta de Natal. Nossa, eu não sabia se ria ou se eu chorava. Estava em êxtase. Fiquei olhando por quase uma hora sem acreditar. Minha filha só falava, viu, mamãe? Eu não falei que Papai Noel ia te dar um presente? Agradeci muito a Deus por tudo. Foi um Natal lindo, muito especial para mim, pois representou tudo de mais bonito que eu conheço. O amor, a solidariedade, a amizade e a fé. Isso não foi apenas um conto de Natal. Aconteceu de fato. Minha filha nasceu no dia 10 de janeiro, com saúde, graças a Deus. Aqueles presentes foram muito abençoados, mas durou quase três meses. Tempo necessário para o meu marido conseguir um emprego. Agradeço a Deus e ao menino Jesus pelaquela graça em pleno Natal. Feliz Natal!